Estamos de volta com mais um rolê fenomenal de Pokémon Firehead. É, tá todo mundo com HP recarregado? Deve tá, né? Todo mundo com HP recarregado. Não, tá, não. Mas eu vou assim mesmo, porque eu sou corajoso. É, sou o primeiro. Vamos lá. Aqui é o ginásio de Cerulian. Tá começando ele nesse episódio. No último episódio eu consegui esse Abagana, que é um Odish muito sapeca. E, porra, vou usar ele pra caramba aqui nesse ginásio, né? Afinal, não tem mais nada que bata bem em água. E ele bate muito bem. Ela. Assim, se eu tivesse usado o outro golpe lá, ia bater mais, só que... Oh, desgraça. Só que eu quero recuperar meu HP sem usar item. Hum... Primeiro... Um bicho, um rossa... Morto. Finalizado já. Qual vai ser? Um Shellder agora. Hum, não. Mas tomara que ele... Não tenha ataque de gelo. Mas pra garantir, eu já vou usar o meu... Semente bola pra... Semente bala, sei lá. Perdi o ataque. Mas eu acho que ele não tem golpe de gelo, não. Ah, ele matou rápido. Matou tranquilo. Esse golpe é muito bom. Será que vira Doom no level 20? Tomara. Não pode ser... Não, não vira Doom no level 20. O que eu vou ser? Eu sou o macho suficiente pra você. Misha não vai se incomodar. Vai sim, hein? Opa, setinha aqui em cima. Esporte Água. Bem, aqui tá aparecendo vários... Pokémons que eu nunca vi, né? Porque... Até agora eu não tive nenhuma experiência com... Pokémons tipo Água. Então é até mais prazeroso, né? Tá, me matei num golpe só, tranquilo. Ah, era só isso que ela tinha. Eu vou, antes de eu lutar contra a Misty... Vou usar uma poçãozinha. Oi, você é novo. Apenas treinadores que tem uma política sobre pokémon vêm aqui. Então qual é a sua pose quando você captura e treina um pokémon? A minha política com pokémon tipo Água é sempre ofensiva. Tá bom. Tá, Líder Misty. Esse golpe é maneiro. Isso é meio ruim, mas não deixa confuso. Opa, boa. Level 21. Oh, yeah. Star Mine. Caraca. Se eu passo vencendo essa Star Mine, eu devo já subir de level direto. 5 golpes. Vamos ver. 5... Porra, cagadão, deu 5 golpes. Agora é só um não morrer. Ah, usou o item desgraçado. Vamos lá de novo. Dá o 5. Não vai dar o 5. Tá, vamos lá. Eu acho que agora se tem mais 3, né? Eu acho que ele vence já. Pelo menos 3. Ah, não. 2 já matava. Vamos ver o quanto de shipper vai dar. 931. Caraca. Oh, você é bom. Consegui a ensino de cascata. Ganhei 2.100. Ah, bagana. Ele está evoluindo. É a segunda vez que eu evoluo um pokémon. Muito bom quando isso acontece. Meus parabéns. Seu bagana evoluiu para um gloom. A Insignia cascata faz todo o pokémon acima do level 30 te obedecer. Isso inclui até mesmo os que forem trocados. Tem mais. Você agora pode usar cortar fora de batalhas. Poderá cortar pequenas árvores para abrir seu caminho. Você também conseguiu esse TM. TM3. TM3 ensina pulso da água. Use um pokémon aquático. Não usarei. Então é isso aí. Ginásio da cidade de Cerurion finalizado. Agora. Deixa eu ver. Eu não sei se a bike. Conselho aqui. É. É muito dinheiro. Eu tenho conseguido o bike voucher em algum canto. Eu, hein. Doido. Eu não quero ter interesse. Não vou ter interesse. Acho que está perdido. Perdido. Decidi ensinar a glitch como usar cavar sem o TM. Acho que agora eu passo por aqui, né. Para cá não posso ir, porque eu não tenho o cortar ainda. E aqui. Hum. Vamos ver o que tem nesse mato aqui. Opa. Miau. Miau é bom. Vou usar. Hum. Nem sei o que usar. Acho que vou tentar usar o golpe fúria. Só vou soltar dois danos. Pô. Deu mais. Deu dois. Mas vou morrer agora. Bem lembrado. Tem que comprar pokebola. É isso aí. Miau foi capturado. Bem. Ali em cima eu acho que não tinha mais nada. Além do Miau mesmo. Para capturar. Talvez tem mais alguma coisa. Eu cuido de serviço Daycary. Gostaria de upar seus pokémons? Gostaria. Qual que eu derrubar? O que que tem aqui? Cara, eu vou botar meu Pikachu aqui. Ah, e o que acontece? Isso aqui você ganha um de XP a cada passo que você dá. Ali eu acho que não dá para ir ainda. Porque a cidade... Safron. Acho que é Safron. Ela está... Não, não é Safron não. Ou é. Talvez seja. A cidade ela está tomada pelos equipes Rocket. E tipo, ninguém pode sair. Ninguém pode entrar. Ainda tem mais outras coisas que eu tenho que fazer para poder chegar lá. E aqui, nem lembro qual cidade é. Opa. Batalha. Não existem muitos insetos aqui. Agora é Deus, né? Deus é pai. Caça insetos. Deus, queigo. Gostaria de batalhar. Vai, Noiakaku! Pronto. O Widow está morto. Cara, eu estou... Será que o... O volume level 25? Tomara muito, cara. Eu estou já... Estou agoniado de ser... Só o Monkey. Mais um bicho morto. Bom, mas o cara ficou usando os negócios merda pra caramba, pelo amor de Deus. Tá, eu vou seguir... Ah, merda. Depois eu luto com esses pessoal aí, porque eu quero chegar na cidade antes de terminar o episódio. Butterfree. Mega chute nela. E cara, isso... Hum... E... Level 25... Virei pra e-make? Virei pra e-make? Não, virei pra e-make. Ah, eu estou usando o mega chute de todo mundo, então. Cala com esses desgraçados. Tem que ser quem vai usar o Pidgeon de novo? Vai do mega chute então no Pidgeon também de novo. Mais um mega chute no Pidgeon. Estou chutando o Pidgeon. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis!